Atenção Quero ouvir vocês Quero ver a galera então gritar Levantar as mãos pro criador E no mesmo tom vamos cantar Porque nosso planeta a união fazia amor Vamos lá, vamos lá Essa galera vira, vira Essa galera vem de longe Essa galera é do planeta Esse planeta balançou Quero ver a mão pra cima agora, geral, geral Todo mundo passando bastante energia pro nosso planeta Redondinho, que é só nosso, é só nosso Quero ver, quero ver, vamos lá Quero ouvir a galera então gritar Levantar as mãos pro criador E no mesmo tom vamos cantar Porque nosso planeta a união fazia amor Quero ouvir vocês Quero ouvir a galera então gritar Levantar as mãos pro criador Levantar as mãos pro criador E no mesmo tom vamos cantar Porque nosso planeta a união fazia amor Eu já falei, vou repetir Isso tudo aqui é nosso Demorou pra sacudir É, eu já falei Então tá legal, nosso lema é curtir E mineiro é geral Essa galera vira, 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 vira Essa galera vem de longe Demorou, percebou Essa galera é do planeta Esse planeta balançou Essa galera é do planeta Esse planeta balançou Oh, vira, vira I, eu já falo Oh, vira, vira I, eu já falo O, vira, vira I, eu já falo Vida, vida!